Música Produção e mixagens do Borde Sacana Eventos para todo o Brasil Música 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 Ares, do dia 30 de março de 2017 Com a lua e Marte em touro você fica ainda mais bonita e cheia de magnetismo No amor, seus caminhos estão abertos Você está poderosa, aproveite Nas amizades, não queira as coisas sempre do seu jeito Isso geralmente acaba em problemas Na escola, você tem se dedicado e os resultados só poderão ser positivos Música